E aí rapaziada, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Manit, rapaz, estamos aí na segundo episódio aí, opa, segundo episódio, agora a gente é um bebezinho, galera, agora um bebezinho aqui, ó, tem que pegar o que? Tem que pegar a mão desse puto aqui, rapaziada, cadê? Pega a mão dele aí, ó. Um famoso caçador publicou uma vez que, depois que um animal prova a carne humana, ele abandona sua presa natural numa busca mortal e obstinada pela caça mais perigosa. É, agora a gente vai caçar humanos, vamos ver se tem alguma coisa aqui no mapa aqui, ó, tem uma paradinha aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos marcar pra gente poder seguir. Rapaziada, vai botar no like aí, deixa nos comentários quem tá curtindo a série aí, porque, rapaz, o jogo é frenético, malandro, o jogo é frenético. Enquanto não vem a atualização aí do... atualização aí do Hungry, né, galera, a gente vai jogando três jogos aí, e esse jogo aqui é a cara do canal, né? Beleza, show de bola, tomou nível 1, somos um bebezinho, vamos comendo tudo que tem pela frente, tá, galera, vamos comendo tudo que tem pela frente aqui. Boa, garoto, vamos comendo, que comendo a gente vai subindo aqui a parada aqui, hein, comendo a gente vai subindo aqui a parada, de boa, no miudinho. Opa, garopinho aqui, ó, uuuh, moleque, que é isso aqui, galera, tá mandando entrar aqui, hein, galera, caraca, olha a caverna, malandro. Show, olha isso, que isso, moleque, olha a caverna boladona, malandro, aí, tá mandando apertar aqui o... Paradinha pro lado aqui, tá maneiro, ó. Oh, 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 moleque, aqui, ó, beleza, vamos continuar aqui, evolução aqui do sonar, tá, galera, evolução do sonar, aqui tá indisponível. Vamos ver aqui, aqui também não tem, aqui também não tem, beleza, show de bola, vamos, vamos, vamos pra guerra. Vamos fazer o seguinte, agora o que a gente vai fazer aqui, galera, ó, tá mais próximo aqui? Vamos fazer aqui, vamos nesse aqui, beleza, show, vambora, vambora, vamos saindo aqui, molecada, vamos que vamos, vamos que o couro vai comer. Cadê, marcamos aqui, ó, gente, caraca, ele solta legal, hein, galera, ele solta legal, tá maneiro. Cadê, não tem a marcação aqui no mapa, não? Ah, tá pra cá? Tá pra cá, então a gente tem que ir por aqui, hein, galera, tem que ir por aqui, belezinha, show de bola, será que é por aqui? Não, hein, vai ter que ser por aqui, não tem jeito. Vamos ver se vai, vamos ver se dá saída por aqui, boa. Oh, moleca, o jogo é sensacional, galera, o jogo é sensacional mesmo, a gente tem que jogar esse joguinho aqui. Quem puder, joga, tá? Boa, isso aí, vambora. Bora, tartaruguinha aqui na nossa frente aqui, ó. Ih, rapaz, levei um susto agora, hein, na paradinha ali com um bagulho vermelho ali, ó, focar na ameaça. Focar na ameaça, será que é isso aqui? É isso aqui, hein, galera. Cadê ele? Isso aí, focar na ameaça, malandro. Uh, moleque! Toma! Focamos na ameaça, né, galera, focamos na ameaça. Tem outra ali? Tem outra ali, hein? Tem outra ali, hein? Lúcio, galera, Lúcio. Boa, moleque! Tem dois? Tem dois? Pega aí, ó, nível cinco. Tamo bem. Boa, moleque! Caraca, é grandão, mano, é grandão. Tamo bem, galera. Ih, ele é rapidão, hein, galera, ele é rapidão, hein? Ó. Vambora, boa, moleque! Pega aí, ó. Pega tudo. Pega aí as carnes todinhas, galera. Pega a carne todinha aí. Ih, 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 ih. É muita carne, malandro, é muita carne. Cadê? Acabou a carne? Nada? Ó, essa é uma estratégia, então. Tá vendo aí? Você tem que comer a carne dele todinha, galera. Ó, ó. Moleque, nível um ainda, galera. Nível um. Eu vi que tem a parada pra cá, tá, galera? Eu vi que tem a parada pra cá. Safada, hein, galera? Safada, hein? Tá aqui, hein? Ih, rapaz, pegou tudo, né? Pô, a gente é rapidinho, mas eles são mais rápidos, galera. Ó, oito bagas. Beleza, show. Nove bagres. Completamos a missão, hein? Boa, nível dois, galera. Nível dois. Chegou nível dois. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Tem uns caixotes ali, galera. Tem uns caixotes ali pra gente poder pegar, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui, hein? A caré aqui pegou a gente, hein? Pegou a gente que até esmagou a gente ali na parada. Ih, rapaz, vamos morrer, galera. Vamos morrer, hein? Come esse bagrezinho aí. Rapaz, quase, hein? Ih, moleque. Quase que eu morro aqui, hein, galera? Quase que eu morro aqui. Tem outro jacaré ali. Rapaz, tá complicado, hein? Tá complicado, hein? Muito jacaré, mano. Muito jacaré. Mete o pé, tuba. Mete o pé. Porra, salvou a gente. Mas o jacaré tá de sacanagem, mano. Daí. Come esse bagrezinho aí, ó. Boa. Cara, eu quero passar ali. O jacaré não deixa, mano. O jacaré é safado, mano. Tá vendo aí? Eu quero passar pra lá, ó. Eu quero pegar aquele cachote ali, ó. Já tô avistando, hein? Já tô avistando, hein? Ó. Já tô avistando. Boa, moleque. Nível 3, galera. Ah, eu vou te pegar. Um dia eu vou te pegar. Sendo caçado pelo jacaré, mano. Porra. Beleza, show de bola. Já tá ficando maiorzinho, hein, galera? Já tá ficando maior, hein? Completei aqui. Tá mandando nessa parada aqui, galera, ó. Vamos nessa outra paradinha aqui. Vamos pegar. Pegando os cachotes de recompensa. Isso aí. Cadê? Pra onde, galera? Ó. Pra lá, hein? Caralho, esse jacaré tá do capeta, mano. Jacaré aqui. Tá carne de pescoço. Vamos lá. Vamos pegar aquele... Aquela paradinha lá, hein, galera. Vamos pegar aquela paradinha lá. Só que a gente tem que nadar por aqui, cara. Não tem jeito. Pega ele. Boa. Agora a gente tá grandão, né, galera? Isso aí, ó, moleque. Isso aí, ó. Tamo sinistro, moleque. Vambora, tuba. Vambora. Nada por aí. O jacaré é nível 15, mano. Jacaré é nível 15, cara. Que que é isso? Vou ter que passar por ele aqui, hein? Vou ter que passar por ele aqui. Rapaz, mas quando eu te pegar, jacaré... Tu vai sofrer, hein? Ah, dá pra passar por aqui? Ah, moleque. Dá pra passar por aqui. Aí sim, tuba. Ah, agora sim. Beleza, beleza. Vambora. Vamos pegar logo essa... Ih, olha lá. Não dá. É no alto essa parada? Pô, é no alto, galera. É no alto, aí. Não dá pra pegar, hein. Infelizmente, não dá pra pegar. Vamos voltar lá pra gruta, lá, galera. Ah, tá longe demais. Aqui já completamos, completamos. Aqui, ok. Recompensa, galera. Vamos lá. Vamos nessa parada dessa... Dessa aqui, galera. Vamos nessa daqui. Ó, pra lá, ó. Vamos ver se dá pra voltar por aqui, hein, galera. Vamos ver se dá pra voltar por aqui. Por aqui, acho que não dá, não. Opa, dá. Dá pra passar. Caraca, a parada é meio sinistra, mano. Dá, não. Vai ter que ser por aqui, ó. 300. Isso aí, ó. Boa, molecada. Vambora. Vambora que o couro vai comer, hein. O barulho tá pegando a manha do jogo ainda. O que é isso? Ah, tá. Vamos ter que voltar por aqui, mano. Tem que voltar por aqui. Top. Boa, cadê? Isso aí, ó. Abaixa aí, galera. Abaixa aí. Vamos naquela parada lá. Será que é o quê? Ó, dá pra passar por aqui, de boa. Tartaruga. Vamos pegar essa tartaruga aqui, galera. Isso aí, ó. Boa. Tem uma garopazinha ali, ó. Vamos pegar essa garopa aqui, ó. Boa. Cadê? Cadê, tuba? Cadê a parada? Cara, tem jacaré aqui também, cara. Que isso, malandro? Boa, moleque. Boa, tuba. Rapaz, é muito jacaré. Deixa eu ver aqui. É muito jacaré, malandro. É muito. Mete o pé, tuba. Mete o pé ali, ó. Ali, a plaquinha ali, ó. Boa, moleque. Aí sim, garoto. Aí sim conseguimos uma parada aqui, ó. Beleza, beleza. Show de bola. Vamos meter o pé daqui, tuba. Vamos meter o pé daqui. É, rapaziada. Então, segundo vídeo aí da série. Tá aí. Fica mais atento aí que mais tarde tem mais. Valeu? Um abração. Fui.